Música 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 Estou aqui para o próximo vídeo para vocês Vamos nesse Simulador Rural Simulador Rural e de vida real Também É um jogo Selado Também É A gente pode ir solo e pode Operativo Então vamos lá, eu vou estar jogando pela primeira vez Então Música 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 Ok, vamos escolher o tipo de Percinégia Música 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 Acho que esse aqui... Acho que esse aqui tá mais visível, hein? Cor do olho... Tá mais pra sobrancelha, né? Deixa esse roxinho aqui, tatuagem... Eu vou deixar assim... Cor de tatuagem, penteado... Parece um Sayajin! E uns coquezinhos... O que pode ser? O que pode ser? Não... Barba... Não... Opa! Cor da roupa... Falcinhas pretinho... Calçado... Falcinhas pretinho... Calçado... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, a gente pode escolher o nome, vou colocar um nome aleatório aqui, a gente pode escolher o que mais? Mais nada, né? A gente pode escolher o nome aleatório. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto